Hoje rolou o ensaio do Léo Santana. Hoje canta com o veitão para atualizar seu repertório. E você confere agora. E o coração gelado e que nunca me emocionou. As lutas que ela senta, essa mina apaixonou. Cada golpe é um bandido, logo eu e seriente. Em minutos das semanas, ela se mudou com a gente. Ela se mudou com a gente. Você tá bom, você tá bom, você tá bom. Fala que eu sou de novo, mas você tá apaixonado. Ela tá movimentando, jogando a pedra pra cima e pra baixo. Ela tá movimentando, jogando a pedra pra cima e pra baixo. Ai, pra mim, pra mim, pra mim. Ai, minha garita, pra mim, pra mim, pra mim. Saudade da gente, no gato, no gato, no gato, no gato. Saudade da gente, no gato, no gato, no gato. Eu tô com a gente, no gato, no gato, no gato, no gato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL